Não entendo por que não me fala e tiras a cara cada vez que eu passo junto a ti. Não entendo todo esse veneno que por aí espalha quando tem conversa sobre mim. Por que tu sente tanto rancor por um homem que te amava e te queria e tu deixaste-te falar tudo por favor? Que mal te fiz eu pra me tratar assim como um barraco, um vagabundo, um pobre coitado, já não bastava ter matado o nosso amor. Que mal te fiz eu pra tu depois de me tirar a vida e quer me ver crucificado ainda, não te bastava a dor que o teu adeus deixou. Te peço por Deus, diga que mal te fiz eu. Por que tu sente tanto rancor por um homem que te amava e te queria e tu deixaste-te falar? Tudo por favor, que mal te fiz eu pra me tratar assim como um barraco, um vagabundo, um pobre coitado, já não bastava ter matado o nosso amor. Por que mal te fiz eu pra me tratar assim como um barraco, um vagabundo, um pobre coitado, já não bastava ter matado o nosso amor. Já não bastava ter matado o nosso amor. Que mal te fiz eu pra tu depois de me tirar a vida e quer me ver crucificado ainda, não te bastava a dor que o teu adeus deixou. Te peço por Deus, diga que mal te fiz eu. Te peço por Deus, diga que mal te fiz eu. Te peço por Deus, diga que mal te fiz eu. Te peço por Deus, diga que mal te fiz eu. Te peço por Deus, diga que mal te fiz eu. É tão bonito E eu não acreditando Nesta ideia Fiz tudo o que podia E não podia Construir a nossa casa Tão sonhada Com jardim Cheia de flores E murada Mas isso não foi Bastante Pra você Poder ficar Foi embora e nem Se lembra De voltar Pra me buscar Mas isso não foi Bastante Pra você Poder ficar Foi embora e nem Se lembra De voltar Pra me buscar E agora Olha esta casa Tão bonita E lembro que era Tudo o que queria Mas depois de tantas brigas Sem fundamentos Você foi matando Nosso amor querida E sei que você E sei que você era E sei que você era vaidosa Por isso fiz das tripas Coração Pra ver você feliz e orgulhosa Pois não tinha Pois não liga Já dormia Até no chão Nosso amor já foi bonito Entre os sonhos que tivemos Um foi ter casa bonita Outro amar eternamente Nosso amor já foi bonito Entre os sonhos que tivemos Um foi ter casa bonita Outro amar eternamente Nosso amor já foi bonito Entre os sonhos que tivemos Vinte e quatro horas pensando em você Vinte e quatro horas querendo te ver Vinte e quatro horas por dia pensando em te encontrar O que eu quero, eu quero, eu quero tanto te amar Uma, duas, três da manhã E eu aqui pensando em você Fico rolando na cama Até ver o dia amanhecer No carro, no trânsito, indo pro trabalho O rádio começa a nossa canção Será que isso é obra do acaso, meu Deus? Só pode ser provocação Vinte e quatro horas por dia pensando em você Vinte e quatro horas querendo te ver Vinte e quatro horas por dia pensando em te encontrar O que eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu vou te amar Três, quatro, cinco da tarde Encontro os amigos pra um repião Até nessa hora eu confesso, meu Deus Que bate em minha saudade Em casa, a noite começa a novela Um beijo me faz pensar em você Então vou pra cama e começo de novo Mas um dia eu vejo amanhecer Vinte e quatro horas pensando em você Vinte e quatro horas querendo te ver Vinte e quatro horas por dia pensando em você O que eu quero, eu quero, eu quero, eu quero te encontrar O que eu quero, eu quero, eu quero te amar E eu quero, eu quero, eu quero o quanto te amar. Olha, eu estava muito longe e de repente apareceu você no meu pensamento. E então eu parei, parei e fiz esta canção pra você Olha, nesta noite calma, sinto em minha alma, você aqui Olha, ainda nesta noite, continuo triste, pensando em você Olha, lembro como agora, no romper da aurora, ter você aqui Mas olha, que saudade imensa, você para e pensa, e quer me esquecer Não faça, eu peço, não me esqueça E aqui, nesta distância que é tão grande Trancado neste quarto de hotel Eu penso Será que vale a pena estar tão longe Se você que eu tanto amo, está distante Olha, eu viajo muito Mas nem por um segundo Posso te esquecer Olha, este amor eterno, nem com o inferno, pode se acabar Olha, lembro como agora, no romper da aurora, ter você aqui Mas olha, que saudade imensa, você para e pensa, e quer me esquecer Não faça, eu peço, não me esqueça Olha, ainda nesta noite, continuo triste, pensando em você E você para e pensa, e quer me esquecer Olha, eu peço, não me esqueça Quem poderia imaginar As voltas que o mundo daria Olha, quem tá vindo me procurar Que ironia Só depois que me perdeu Descobriu que sou tudo o que queria Eu era todo o seu Mas você não vinha O passarinho O passarinho veio me contar Estava em seus planos me reconquistar Quando me falaram de você Sabe o que foi que eu disse O gelo que ela me deu Tô tomando com whisky Pra quem sabe ler o Pingo é letra Sei que está sofrendo Quero ver conversar Olhando em meus olhos Que saiu perdendo Que saiu perdendo Quem poderia imaginar As voltas que o mundo As voltas que o mundo daria Quando me falaram de você Quando me falaram de você Você sabe o que foi que eu disse O gelo que ela me deu Tô tomando com whisky Pra quem sabe ler o Pingo é letra Sei que está sofrendo Quero ver conversar Olhando em meus olhos Que saiu perdendo Que saiu perdendo Quando eu vi Teu rostinho Eu logo me apaixonei Pelo teu jeito sincero De falar coisas de amor Eu quis ser teu Namorado Pra viver tua ilusão Mas você me disse Que o amor É como espinho Em forma De flor Que faz mal Para o coração Mas você me disse Que o amor É como espinho Em forma De flor Que faz mal Para o coração Outra vez nos encontramos Mas você me disse Não tinha o mesmo sorriso De quando me encontrou De quando me encontrou Então fugiu para sempre Nem endereço Nem endereço Deixou Mande pelo menos um bilhetinho Falando de amor Carinho que eu lhe mandarei Uma flor Mande pelo menos um bilhetinho Falando de amor Carinho que eu lhe mandarei Uma flor Carinho que eu confio Estou indo embora, a mala já está lá fora Vou te deixar, vou te deixar Por favor não implora, porque homem não chora E não pede perdão, e não pede perdão Você foi a culpada desse amor se acabar Você quem destruiu a minha vida Você quem machucou meu coração e fez chorar E me deixou num beco sem saída Estou indo embora agora, por favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora agora, a mala já está lá fora Estou indo embora, a mala já está lá fora Vou te deixar, vou te deixar Por favor não implora, porque homem não chora E não pede perdão, e não pede perdão Você foi a culpada desse amor se acabar Você quem destruiu a minha vida Você quem machucou meu coração e fez chorar E me deixou num beco sem saída Estou indo embora, a mala já está lá fora Por favor não implora, porque homem não chora Estou indo embora agora, a mala já está lá fora Por favor não implora, por favor não implora Por favor não implora, porque homem não chora Estou indo embora agora, a mala já está lá fora Por favor não implora, porque homem não chora Estou indo embora, porque homem não chora Lembro-me bem daquela noite Em que eu cheguei aqui Carregado de tristezas e de ser os olhos Os seus braços me acolheram com carinho Suas mãos me afagaram com grande emoção Vi nos seus olhos o fim da minha solidão Você entrou em minha vida Como nascer de uma rosa Deslizei em suas curvas Mulher linda e carinhosa Você entrou em minha vida Como nascer de uma rosa Como nascer de uma rosa Deslizei em suas curvas Mulher linda e carinhosa 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 Que novo glinda e carinhosa Qual homem que consegue esquecer Da mulher que me provoca desejos Que todas manhãs me acorda Com sorrisos, abraços e beijos Qual homem que consegue esquecer A mulher que provoca desejos Que todas manhãs me acorda Com sorrisos, abraços e beijos Qual homem que consegue esquecer Da mulher que provoca desejos Que todas manhãs me acorda Com sorrisos, abraços e beijos Qual homem que consegue esquecer Alguém já me falou Que você pensa em mim E até chora de amor Lembrando o nosso fim Isso é ruim, eu sei Comigo não foi diferente Eu te amava loucamente Mas a sua ingratidão Deixou meu coração carente Parei, pensei, busquei um novo amor Achei, gostei e amei Que todo mal passou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou Alguém já me falou Que você pensa em mim E até chora de amor E até chora de amor Lembrando o nosso fim Isso é ruim, eu sei Comigo não foi diferente Eu te amava loucamente Mas a sua ingratidão Deixou meu coração carente Deixou meu coração carente E parei, pensei, busquei um novo amor Achei, gostei e amei Que todo mal passou E a dor que você me causou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor E a dor que você me causou O meu coração chorou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou, o meu novo amor curou A dor que você me causou, o meu coração chorou A dor que você me causou, o meu novo amor curou Me diz como vai ficar, se o beijo, o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar, vejo as coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer, me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo, tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava, tá de novo a tocar Não tem jeito, vejo até seus efeitos, e o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora e desgrama meu peito Me deixa retado e cheio de medo Todo apavorado, pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão, é um trem fora de hora É uma situação que não tem quem ter conta É pau pra dar em doido que bate e desmonta Me diz como vai ficar, se o beijo, o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar, se o beijo, o desejo que eu sinto Ver suas coisas espalhadas pela sala, como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar, se o gosto e o cheiro do teu corpo, tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava, tá de novo a tocar Não tem jeito, vejo até seus efeitos, e o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora e desgrama meu peito Me deixa retado e cheio de medo Todo apavorado, pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão, é um trem fora de hora É uma situação que não tem quem ter conta É pau pra dar em doido que bate e desmonta Todo mundo tem um amor na vida E por ele tudo é capaz Eu tenho uma paixão que é proibida Só porque sou pobre demais A garota que eu adoro Por quem tanto choro Não pode viver Nunca soube o que é tristeza Vive na riqueza Sem poder viver Nosso amor é tão bonito Mas seus pais não querem Nossa união Pensam que eu adoro Pensam que a pobreza é lixo E que rapaz pobre Não tem coração Todo mundo tem Um amor na vida E por ele tudo é capaz Eu tenho uma paixão Que é proibida Só porque sou pobre demais A garota que eu adoro Por quem tanto choro Não pode viver Nunca soube o que é tristeza Vive na riqueza Sem poder viver Nosso amor é tão bonito Mas seus pais não querem Nossa união Pensam que a pobreza é lixo E que rapaz pobre Não tem coração A garota que eu adoro Por quem tanto choro Por quem tanto choro Por quem tanto choro Não pode viver Nunca soube Nunca soube Nunca soube o que é tristeza A garota que eu adoro A garota que eu adoro Por quem tanto choro Por quem tanto choro Pensam que a pobreza é lixo E que rapaz pobre Não tem coração H quandem Por quem tanto choro Eu também tô passando por isso Ela fez encanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 desce e volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado feito um cão sem gozo Feito um cão sem dono Ai, 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 desce e volta essa solidão Perdido sem rumo, não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer, mas não tem jeito Eu também tô passando por isso Ela fez encanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 desce e volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado feito um cão sem gozo Feito um cão sem dono Ai, 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 desce e volta essa solidão Perdido sem rumo Perdido sem rumo, não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Dessa vez quem vai sair Sou eu Vossa relação se acaba por aqui Estou cansado dessa tua indiferença E viver de aparência Eu não quero isso pra mim Eu nunca falei tão sério Em minha vida Vou fazer as malas e pegar a estrada Não diz nada Eu não quero ouvir tua voz Não vamos mentir pra nós Esse amor é só fachada É o fim da linha pra nós dois Melhor agora que depois Não vou mais fazer de conta Que tá tudo bem Eu já te perdoei demais Eu sinto em que ele é minha paz Vou buscar amor nos braços de outro alguém Eu nunca falei tão sério Em minha vida Vou fazer as malas e pegar a estrada Não diz nada Eu não quero ouvir tua voz Não vamos mentir pra nós Não vamos mentir pra nós Esse amor é só fachada É o fim da linha pra nós dois Melhor agora que depois Não vou mais fazer de conta Que tá tudo bem Eu já te perdoei demais Você piquei a minha paz Vou buscar amor nos braços Vou buscar amor nos braços de outro alguém É o fim da linha pra nós dois Melhor agora que depois Não vou mais fazer de conta Que tá tudo bem Eu já te perdoei demais O fim da linha pra nós dois Vou buscar amor nos braços de outro alguém Eu já te perdoei Obrigado.